Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês que estão ligadinhos aqui no SBT Interior. 24 de dezembro, véspera de Natal, uma data super especial. E para essa data especial, nada melhor do que uma história com um final feliz. Sim, nós do Programa Por Você, em parceria com a doutora Sandra, da Clínica Hall, nós somos abençoados em poder ajudar a Dona Luzia, que está com probleminha de saúde, está com a autoestima super baixa. Gente, presentear é muito bom, ganhar presente é muito bom. Mas você poder presentear, você poder ajudar alguém a fazer o bem, isso realmente é um presente de Deus. E daqui a pouquinho você vai conhecer a história da Dona Luzia, que foi contada através de um e-mail que a filha dela mandou para a gente, contando essa história. E aí você vai ver essa história com um final feliz. Hoje no nosso quadro receita para essa ceia maravilhosa, não vamos exagerar, né? Um empadão de frango com legumes. Atividade física não pode faltar, né? Porque nessa época todo mundo exagera, todo mundo extrapola e nada de fazer atividade física, não é isso, Marco? É isso aí, Maíta. Já já estaremos de volta com muitas dicas e atividades físicas para você tirar de letra as festas de final de ano. Aguardem! É isso aí, Marco. E hoje, no quadro Tirando as Suas Dúvidas, o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião de cabeça e pescoço, vai falar um pouquinho sobre o tumor de laringe. É um tipo de doença que ela vai acometer principalmente aquelas pessoas que fumam mais, as pessoas que bebem com frequência. Por conta disso também, a gente tem que fazer uma investigação para saber se isso é uma alteração inflamatória ou tumoral. Estamos no ar com mais um programa Por Você, em Ritmo de Natal. Nós vamos iniciar esse programa com uma história muito bonita, bonita e emocionante, bonita pela atitude da filha, a Flávia. Nós recebemos um e-mail no dia 8 de agosto, que a Flávia enviou para a gente do programa, contando a história da dona Luzia, que é a mãe dela, que teve alguns problemas na gengiva e isso causou outros problemas de saúde. Bom, nós mantivemos contato com a Flávia e, graças a Deus, graças à doutora Sandra, da Clínica Raal, nós vamos conseguir resolver esse problema. E agora, nós vamos até a cidade de Birigui, onde você vai acompanhar o nosso bate-papo com a Flávia. Depois, nós vamos até a casa da dona Luzia, que não sabe de nada. E olha só, é uma história muito emocionante, com final feliz. Confira. E hoje eu estou aqui na casa da Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia. A Flávia mandou um e-mail para a gente, acho que julho, agosto, mais ou menos, né Flávia? Isso mesmo. Ela mandou um e-mail no portal do SBT Interior, direcionado para o programa Por Você, contando a história da mãe dela. É uma coisa, assim, que me comoveu e nós vamos tentar ajudar. Fala pra gente, relembra um pouquinho a história da sua mãe, como é que é o problema, como começou. Então, Maitá, ela tem um problema grave de gengiva nos dentes, que causaram bactérias, inflamações. E ela teve três infartos seguidos, nós não estávamos esperando. Foi parar na UTI e os médicos relataram que esse era um grave problema que estava acarretando. E ela sabe que você entrou com esse pedido para o SBT, para o programa Por Você? Não, ela sabia que eu estava procurando recursos para ajudar. Ela sabe que você estava pedindo ajuda, mas não sabe de nada. Isso, mas não sabe o que aconteceu, não. Bom, então agora se você vai com a gente, nós vamos até a casa dela, tá? E a gente vai dar essa notícia para ela. Vamos lá? Daqui a pouquinho você vai ver a emoção da Dona Luzia, quando a gente chega lá, porque ela nem imagina o que está acontecendo. E ela está fazendo almoço, está preparando o almoço para as netas, porque é isso que a Flávia falou para ela, que as netas vão almoçar com ela, ok? É só aguardar. Enquanto isso, vamos ver o que o Marco Turrini preparou para a nossa atividade física, sabendo que essa época de Natal e Ano Novo é complicado, mas você não pode deixar, não é? Bom dia, Marco Turrini! Bom dia, Maíta! É um prazer estar aqui no seu programa novamente. Vamos lá queimar as gordurinhas das festas? Vamos começar! Vamos aumentar a intensidade fazendo elevação de joelhos. Vamos lá? Vamos colocar o braço? Foi! E aí, pessoal, um pouquinho de intensidade agora, fazendo polichinelo. Vamos lá? E aí, para queimar mais gordurinhas, corrida estacionária usando os braços. Vamos lá? Levante bem os pés, usa os braços. Vamos lá? É isso aí, pessoal! Lembrando sempre de tomar bastante água, comer bastante fruta, principalmente nesse período que se come muita comida gordurosa e muita bebida alcoólica. Então, hidrate-se sempre, muita atividade física e um Feliz Natal para todos! Até mais! Obrigada, Marco Turrini! Feliz Natal para você, para a Dete, para toda a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e, olha só, no próximo bloco, você acompanha a emoção e a surpresa da Dona Luzia quando a gente esteve no portão da casa dela. Foi super legal, super emocionante. E ainda hoje, no quadro Receita, um empadão de frango com legumes. E o Dr. Luiz Gustavo vai falar um pouquinho sobre o tumor da laringe. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e você que ligou a TV agora terá a oportunidade de acompanhar uma história super emocionante. Nós vamos para a casa da Dona Luzia, na cidade de Birigui, e olha só a surpresa e a felicidade. Embora ela chore, a felicidade dela é muito grande. Confira! Eu estou com a Flávia, agora a gente está chegando aqui na casa da Dona Luzia, que, segundo a Flávia, não está sabendo de nada, né, Flávia? Não está sabendo de nada. Então, vamos lá, vamos chamar ela. A quem eu vim trazer para você conhecer? Hã? Maita, do SBT. Não é para chorar, é para rir? Mas por que está chorando? Que prazer em conhecê-la! Tá? Como é que foi a surpresa? Ela sabe como eu fico, filha. Um monte de vergonha, eu não converso com os outros. Mas a partir de agora a senhora vai conversar e vai sorrir muito. Sabia? Muito. Nós vamos até uma clínica em Birigui, onde a senhora vai só conhecer a dentista lá, tá? Ela vai ver o caso da senhora e a gente vai ver se conhece, se consegue esse tratamento. Às vezes eu vou rogar, a pessoa a primeira coisa que lê é a boca, né? Então, a gente... eu sempre tive vergonha. Me sinto mal mesmo, igual te falei. Tá todo mundo aí! A senhora vai com a gente lá em Birigui, vai conhecer essa clínica, os profissionais estão esperando a senhora, tá? E vamos torcer para dar tudo certo, tá bom? Eu só posso trocar de roupa? Pode, pode trocar de roupa, pode passar uma água no rosto, porque agora não é mais motivo para chorar. Agora é motivo para eu sorrir. Você viu a emoção da dona Luzia? Ela é um doce de pessoa. E agora nós estamos indo até a clínica real da doutora Sandra, aonde terá mais surpresas cheias de emoção. Confira. Oi, Sandra. Bom dia, tudo bem? E aí? Tudo bom? Sandra, dona Luzia, doutora Sandra. E você sabe o que a gente veio fazer aqui, dona Luzia? Olha, eu sei que minhas filhas estavam querendo um tratamento para mim, me avaliar, fazer alguma coisa que eu pudesse fazer, né? E você acha que dá para passar para uma consulta? O que nós vamos fazer com a dona Luzia? Então, dona Luzia, a Maíta já tinha entrado em contato comigo, a sua filha já tinha pedido a documentação, e faz tempo que nós estamos estudando o seu caso, e nós temos uma surpresa para a senhora. Não é uma consulta? Não é uma consulta. Nós estamos fazendo uma surpresa para a senhora hoje, que nós vamos te dar todo o tratamento que a senhora precisa. Eu tive que contactar com os outros profissionais que trabalham aqui, para ver se eles abraçavam a mesma causa, porque a parte protética eu abracei, mas eu preciso de outros profissionais, e entrei em contato com o nosso laboratório também, e a senhora ganhou, inclusive, todo o serviço feito pelo laboratório. A senhora não vai ter custo nenhum. Agora nós vamos aguardar esse tratamento, como você verificou aí, de 5 a 6 meses, e é claro que depois a dona Luzia volta aqui para mostrar para a gente como ficou. Dona Luzia, um grande beijo, adorei conhecê-la, que Deus esteja sempre na sua vida, acompanhando toda a sua família. Doutora Sandra, muito obrigada por ter aceito esse desafio de nós devolvermos para a dona Luzia a saúde dela, a autoestima e, principalmente, essa vontade que ela tem de sorrir. E desde que a gente se conheceu, né Sandra, nós tivemos essa sintonia gostosa, de paz, de alegria, de poder ajudar o próximo. Então, olha, muito obrigada mesmo. Eu até me arrepiei agora falando e imaginando você na minha frente, doutora Sandra. Bom, depois de tantas emoções, nós vamos para um breve intervalo. No próximo vlog, você já pega aí papel e caneta para acompanhar a nossa receita saudável, que é um empadão de frango com legumes, uma delícia. Estamos de volta diretamente da nossa cozinha com a nutricionista Ana Paula Moretti. Bom dia. Bom dia, mãe. A nossa gravidinha de uma menina, né? Uma menina, agora. 2017, mais uma menina no mundo, né? Aham. Paula, você escolheu essa receita já para pensar na ceia, né? Sim. Eu vou fazer uma massa sem glúten, sem lactose, de baixo valor calórico. É uma massa que dá para usar para vários tipos de recheio. Eu trouxe aqui um recheio básico, mas aí a dona de casa, lá em casa, pode criar e diversificar o sabor. Na massa, vão duas colheres de margarina, um ovo, uma xícara de farinha de arroz e duas colheres de sopa de polvilho doce. Essa receita dá duas dessas. Porque aí você, na noite de Natal, você pode variar o sabor, até para diversificar um pouquinho. Então, em uma bacia, nós vamos colocar a farinha de arroz. Aqui a gente está usando a versão totalmente sem glúten, sei lá. Tudo saudável, como sempre, né? A gente vai temperar com um pouquinho de sal. Aí nós vamos colocar a manteiga, a margarina e o ovo. Aqui eu trouxe um pouquinho de água gelada para a gente usar, se necessário, para dar a liga. Certo. E agora ela vai descansar na geladeira por meia hora. Bom, meia horinha de geladeira, né? A massa já ficou. E agora? Então, agora nós vamos abrir. O segredinho, o papel fio. Agora a gente vai rechear essa massa. Agora nós vamos fechar essa massa. Agora, nós vamos fazer as tirinhas. Nós vamos fechar ela. Ó. Então, agora a gente vai trançar ela. Enquanto a gente espera, né? A nossa tortinha ir para o forno. Vamos aproveitar para ouvir as explicações do Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, sobre o tumor de laringe. Tirando suas dúvidas, oferecimento, Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Olá, Maíta. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o tumor de laringe. O tumor de laringe são alterações que a gente encontra na região onde a gente tem as cordas vocais. Então, a laringe é um órgão que compreende as cordas vocais e é o início de onde a gente tem acesso à parte respiratória. Então, os principais sinais e sintomas envolvem a disfonia, que é a rouquidão, o desconforto que pode acontecer para engolir, que é a disfagia, e também um desconforto respiratório leve, que pode ser uma falta de ar, ou então até mesmo aparecimento de alguns nódulos na região do pescoço. É um tipo de doença que ela vai acometer principalmente aquelas pessoas que fumam mais. As pessoas que bebem com frequência. E por conta disso também, a gente tem que fazer uma investigação para saber se isso é uma alteração inflamatória ou tumoral. Uma vez diagnosticado o câncer, a gente tem que iniciar um tratamento específico, que pode ser tratamento cirúrgico, pode ser o tratamento com radioterapia, ou tratamento com quimioterapia. Isso vai depender da fase em que for feito esse diagnóstico. Se for numa fase inicial, se for numa fase mais avançada, ou se for numa fase em que a gente vai identificar somente um tratamento com uso de medicamentos. Existem terapêuticas com laser hoje também, junto com a cirurgia, que melhoram muito o prognóstico do tratamento desse paciente que tem essa lesão na região da laringe. Então, a gente queria agradecer vocês pela atenção, agradecer também por esse ano de 2016, que foi muito bom. Desejar a todos que estão em casa um feliz ano novo. E parabenizar você, Maeta, e toda a sua equipe, pelos 13 anos que a gente está completando agora do programa Por Você. Foi muito bom e a gente espera contar com essa parceria também no ano de 2017. E deixar aqui um grande abraço para você e para todos os telespectadores. Até mais! Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo. Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço. Obrigada, doutor Gustavo. Um feliz Natal para você e para toda a sua família. Olha só, a nossa tortinha ficou 20 minutos no forno, né? Está meio quentinha, mas vamos lá. Bom, chegamos no final de mais um programa. Um feliz Natal para todos vocês. A minha ceia eu vou levar essa tortinha, né? Light. Light, né? E sábado que vem eu espero por você. Bom, sábado que vem tem uma receita também, para o ano novo. Qual é mesmo? É uma panquequinha de saladinha. Está vendo? Vamos passar esse ano, Natal e Ano Novo, comendo bem? Mas sim, essa ideia. Todo mundo fala assim. Ah, não, nem vou pensar nisso agora, né? Eu vou perder peso, eu vou eliminar depois que passar o Ano Novo. Não, gente. Vamos com calma. Dá para comer bem sem ganhar tanto peso aí, né? Isso aí. Até sábado que vem. Um feliz Natal para todos vocês. Um feliz Natal para todos vocês.